Presidente, Márcio Saúde e a todos os vereadores, uma boa noite, uma boa noite à população miguelense. O que me traz aqui essa noite, vereadores? Nessa segunda, que eu venho com o maior prazer e honra pelos votos que foram me dados no dia 3 de outubro, é falar da minha indignação a respeito do período do livro. Porque eu sou usuário, para quem não sabe, eu sou diabético, e essas agulhas. Chega a ser um absurdo. Eu mesmo fui lá saber, Gisele, não foi conversa de radialista ou de pessoas que acham que é contra quando falam dessa situação. Eu mesmo fui saber dessa situação e ao chegar lá, me deparei passarinho, com a menina me falando isso. Que quem pegaria 60 agulhas, que é descartável, a prefeitura só estava liberando 30, aquelas agulhas. Aquela agulha, usou, Gisele, é descartável, não já está de forma. Não é uma coisa que você pega agora, usa e deixa para de noite, ou deixa para de tarde. Você usou, fez uso daquela agulha, o nome está bem claro, descartável. Então isso me trouxe uma indignação terrível. Porque eu, por ter uma condição, graças a Deus, Deus me ajudou, eu não pego gratuito. Por quê? Eu deixo que aquilo, sirva para outra pessoa que não tem condições. Eu compro a mim. Não é porque eu assisti a mais da mão. É para que eu possa dar oportunidade para aquelas pessoas que não tem, conhecendo e comprar, fazerem isso. E eu chegar ali, isso me trouxe um absurdo. Então, presidente, eu quero deixar minha indignação e pedir explicação dessa situação que a saúde e São Miguel se encontram. Não só nisso, e muitas outras coisas nos postos de saúde. Faltam remédio e outras coisas. A vontade. Mas, vereador, quando você fala que está indignado por calorias e gestos, está em cirigas, e que só quer engasar só 15, e o remédio de pressão, que o médico passa 60, só toma 30, e as pessoas que tomam dois comprimidos durante o dia, o que vai fazer? Se com 15 dias, aquela medicação que o paciente recebeu acabar e voltar no posto não tem mais, o que vai fazer? Tem alguns remédios que essas massas distribuem gratuito, mas tem outros que não. Esses que não é distribuído gratuito, eles só estão dando uma cartela. Quando o médico passa 60, eles só estão dando 30. E fica aqui, assim, a minha curiosidade. Por que tanta economia? Por que? O que é que está acontecendo com o dinheiro da saúde? Obrigada, Miriam. Já meia, velho. Tá, olha. Essa questão da Cidinha aí, eu liguei para ele sábado, eram mais ou menos umas noites. Prefeito. Já entendeu? Entendeu? Aí eu realmente, eu perguntei por que isso. Aí ele disse que era um equívoco da sementária. Aí eu disse, não, não. O que está acontecendo é que as pessoas estão reclamando. E, não, isso aí a gente vai normalizar. Diz que ia ficar tudo como era antes. Então eu fiquei de... Eu disse, eu vou, eu posso fiscalizar. Eu disse, não, tudo bem. Então eu liguei para a sementária. E ela me informou já diferente. Ela disse, não, vereador Alexandre Pereira. É porque, por exemplo, alguém que pega 60 seringas, a gente repassa 30. Se precisar de novo, a gente vai e repassa as outras cintas de novo. Eu disse, sim, mas a pessoa que usa a sementária 3, 3 sementária não tinha. E aí? Não, mas... Aí quis também falar sobre o que podia realmente usar a sementária 2, 3 vezes. Entendeu? Aí eu disse, não, isso não é... Isso não é uma coisa séria. Ela disse, mas tem uma portaria, uma portaria do Ministério da Saúde, né, que... Que diz que... Mas o trabalho dos municípios não adota isso. Aí eu disse, olha, eu realmente falei do prefeito, ele disse que não ia acontecer isso. Aí vou ficar a parte para fiscalizar. Mas foi bom, você toca a iniciação. Ainda bem, vereador, que a população está entendendo e vendo que os vereadores estão ouvindo as reivindicações. Eu só não quero, vereador Alexandre, de jeito que está ainda a questão da saúde, que a gente amanhã tem um ente querido, a gente morra, e para poder enterrar, tem que salgar ele. Porque se está faltando de medo, daqui a pouco vai acontecer isso. Porque... Se chegar lá... Porque a diabetes é um problema sério. Tem que tomar. As duas vezes ao dia. Uma parte, vereador, por favor. Volta, né? E também lembrando que as pessoas que têm problema de asma, também não estão tendo, não estão recebendo a medicação certa que é a gulminha. Por sinal, essa semana, tem um homem que mora aqui, ali no Zé Calazans, que eu fiz, acho que com a coração, e tive que ajudar a comprar uma bombinha, que não está tendo bombinha para dar ao pessoal. Porque essas bombinhas são doadas pelo... pelo chefe da saúde, né? Nem a bombinha, nem a medicação. Também lembrando isso. É... Ainda bem que a população que está vendo que o salário do vereador não serve só para ele, não. Serve para a população também. Como a irmã falou ali, se a gente for abrir aqui o livro do que a gente gasta com nossos amigos e nossos eleitores, o salário do vereador ainda é pouco. Por isso que a gente tem que pedir. Tem que exigir. Temos que trabalhar mais. Para que nada, a população não possa ficar a mercer como está. Eu peço aos vereadores que, como a secretária já está convocada para o governo daquela, ela vai ter que dar explicações sobre isso. Também quero deixar aqui o registro da festa do trabalhador, onde eu não pude deixar viajando do nosso amigo Ivan Nildo, que eu soube que foi uma maravilha, que assim, foi uma dona festa, onde muitos populares se uniram, e ali brincaram o domingo todo. Eu soube que foi uma paz e graças a Deus não serve para ele. Quero também aqui registrar e pedir. Quero fazer a replicação, presidente. O balanceto que sai. Quero que chegue nas mãos dos vereadores aqui para que a gente possa ver mês de janeiro, fevereiro e março. O balanceto. E abril, que ele tem até o dia 10 para enviar. Até amanhã. Então, eu digo que a reivindicação revolta o peço para que isso aconteça. E também quero pedir aqui, encarecidamente, que o prefeito possa ver a situação que encontra se são os lugares dos campos. Nós estamos hoje, praticamente, no quinto mês, no quinto mês já de gestão de pedoca, onde os alvarás são proibidos. Onde hoje, para você fazer uma transferência alvará, não tem. Um alvará de construção, você vai pedir, não estão liberando. Como é que eu vou construir? Como é que as casas de construção vão se proibir? Se emprego não tem, só não deu. Então, se alguém recebe lá fora e quer cachaça aqui, não pode. Então, prefeito, eu venho aqui a reivindicar nesta tribuna. Primeiro, o alvará do povo, para que o povo possa trabalhar. Uma coisa também que me traz aqui é sobre o ônibus feitórico de Arapiraca. Nós pedimos, tive a oportunidade de estar com o prefeito, e pedir essas reivindicações onde o povo diz, quando o briga para a educação, estão fretando o carro para poder Arapiraca. Onde nós tínhamos um ônibus que levava as pessoas. Por que isso? Não, a prefeitura tem, sim, a obrigação dos alunos. não são municípios de São Miguel? Não são da população de São Miguel? Essas pessoas, quando se informar, que forem trabalhar, vão servir a São Miguel de Campo? Então, por que? Também, eu dou um pouco disso para eles. Então, estão fretando, vereador, entendendo isso. Carro, sem condições, teve alguns que desistiram. Eu peço, Maxwell, presidente, que você também já pediu, encarecidamente, vamos lutar mais por esse povo que tanto precisa de nós. Quero também falar um pouco da minha viagem ao Brasil. Muitas pessoas por aí estão falando, alguns, que não sabem. Por que não chega para o velho e o João me pergunta? Ficam falando, dizendo, eu vou se passear, foi bom também, passei também. Mas foi do meu recurso. Não foi recurso dessa casa, nem recurso da prefeitura. Fui brigar, fui atrás da promessa que o Maurício Quintela prometeu, não para João me, para São Miguel. Mas o ministro também foi bem claro. Olha, foi bem claro. o que ele podia fazer com o São Miguel fez. O que foi? Brigar para tirar de papel a BR-101, que graças a Deus nós temos 12 ministros que aqui tem orgulho. Nós, um Estado deste tamanho tem 12 ministros. Márcio Caldão e Maurício Quintela. Se hoje a BR-101 são que o Estado de Alagoas está ativo, foi porque nós temos um ministro aqui do nosso Estado. Um ministro que está brigando por Alagoas. Agora também, ele não pode chegar aqui o que ele resolveu lá. Por favor. o vereador de lei foi como está explicado. O ministro veio na minha eleição que eu ajudei a ele na eleição dele. Na minha eleição ele veio também pedir o banco por mim. O que ele pôde fazer, o que ele falou bem claro foi o seguinte. A parte dele que ele fez, tirou a BR do papel, conseguiu licitar, que é a contra que ganhou. nós temos até um vereador, o vereador Bel, que passou da última reunião que eu estava no Brasil, Fritosa e vereador Elcio e Breno. Devido ao alavajar do dinheiro, ficaria muita situação, muito difícil um ministro dizer assim, Dinei, você ganhou licitação, isso é particular. Dinei, eu quero que seja a feição mundial e ele vinha a público falar isso. Então, ele pediu ao empresário Dinei que viesse primeiro a São Miguel. Agora, resta saber se o empresário Dinei recebeu ele como era para ter recebido, como era para ter resolvido. Será que ele deixou uma dúvida para que o Dinei pudesse ir procurar a outra cidade? Então, Dinei, que eu lhe respondo a você e a população de violência, pode ser que ela fique em São Miguel, mas não vai ficar toda. Eu garanto que eu creio pelo que eu vi, se ficar, fica essa coisa possível. vereador, então, isso quer dizer que foi falta de empenho da gestão aqui de São Miguel dos Campos ou foi falta de ar, de conversa ou alguma coisa? Eu acho que não foi falta de empenho, porque qual é o gesto hoje que não quer emprego para a sua cidade? Porque hoje a gente vai na prefeitura tem 500, 60 mil pessoas que querem emprego. Então, eu acho que foi um pouco só de maturidade, um pouco de aliança política, porque o que nós vemos é o governador do Estado, Renan Filho, eu estive com ele uns 15 dias lá em Fela Grande, onde está, tem o óbvio, um quarto em todas as idades do Estado. E por que essa mudança parada? Eu faço uma pergunta, vereador, por que será? Devemos nos unir, porque se nós não se unirmos, ficamos lá. Então, o que eu peço a vocês, vereador, vamos se unir, vamos ouvir mais o povo, a população nos elegeu. Do jeito que ela nos elegeu, ela nos tira. Por que? Porque ela nos elegeu para nós representá-los. Nós não estamos aqui para ficar só olhando, batendo palma para seu alvo subir. O que a população quer do vereador Jalmir e dos demais vereadores aqui é que lute, que brigue por elas. Por isso que elas não têm o diploma. Por isso que esse diploma só faz quatro anos. Porque depois de quatro anos, se nós não fizermos e ela perde, ela vai rasgar. É fazer assim. E eu não quero ser rasgado da minha população, não. Boa noite, muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.